Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou o couro Ele me deu um destino Uma capa, um pouco de vinho Ele me deu um são, cajado e pão Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o midi Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e Eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e Eu, eu afundei meus barcos no cais Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Eu fui encontrar E pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar E pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Sou, sou totalmente teu Sou, sou totalmente teu Eu fui encontrado pelo seu amor Pelo seu amor Sou, sou totalmente teu Eu fui contemplado e ser um com você E ser um com você Sou, sou totalmente teu Sou totalmente teu Eu fui encontrado pelo seu amor Pelo seu amor Sou, sou totalmente teu Eu fui contemplado e ser um com você 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 E eu Amém.